De acordo com o INEP, dos 8.520 cursos avaliados do ENAD, 492 deles receberam a nota máxima no exame. Isto corresponde a quase 6% do total. Destes, 199 se encontram em instituições públicas federais. O ENAD classifica os cursos com notas que vão de 1 a 5. Recebem notas 1 e 2, aqueles cursos que apresentarem desempenho abaixo da maioria. Já recebem notas 4 e 5, os que apresentarem desempenho superior à maioria. No resultado divulgado hoje, a maioria dos cursos recebeu nota 3, quase 45%. Por outro lado, 29% dos cursos receberam notas 1 e 2, as mais baixas do ranking. A maioria deles se encontra em instituições privadas. Aqui no Rio Grande do Norte, as universidades estadual e federal apresentaram bons resultados. A UERN teve um aumento significativo no número de cursos com nota máxima, passando de 1 para 4. Receberam nota 5 os cursos de serviço social, publicidade e propaganda e as turmas de direito do campus Natal e Mossoró. Já na UFRN, dos 16 cursos avaliados, 12 receberam as notas máximas, sendo 4 cursos com nota 5 e 8 com nota 4. Receberam nota 5 aqui na UFRN, os cursos de publicidade e propaganda, direito, psicologia e serviço social. Miquelição Costa, para o TVU Notícias.